Vamos embora pra luta Com o pescoço embaixo do braço ele aplica a joelhada Galíssima queda aplicada pelo Luiz KLB E tem a mão pesada, vai aplicando os golpes do KLB Ele golpeia, faz com que o guerreiro se movimente pra na sequência buscar a montada Botou os ganchos, foi pras costas, mochilou, já encaixou e agora vai pro Matalhão Vai na força bruta, Luiz KLB bateu o guerreiro Luiz KLB Finaliza no primeiro round Luiz KLB, vitória no primeiro round Ele falou, eu tô aqui, olha lá Cristiano Ronaldo, eu tô na área E foi na grosseria, encaixou o pescoço, pegou firme e não deu pro guerreiro Dudu Ferreira Exatamente, ele tentou ali o Matalhão tradicional E aí o guerreiro defendeu bem, ele foi mão com mão Que é a posição que muita gente gostaria de chamar de Juviana Galo E apertou na finalização Por finalização, aos 1 minuto e 46 segundos do primeiro round O vencedor é Luiz Henrique KLB Vencedor, tá aí o Luiz KLB O vencedor é Luiz Henrique KLB, tá aí o Luiz Henrique KLB, tá aí o Luiz Henrique KLB, tá aí o Luiz Henrique, 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 tá aí o Luiz